Olá, este é o Projeto Caracol, e neste vídeo nós veremos sobre tecnologias web, uma breve visão sobre HTML, CSS e Javascript. Essas três tecnologias que estamos mencionando aqui, são utilizadas pelo nosso navegador de internet para exibir as páginas. Então, conhecer um pouco sobre elas vai nos ajudar, principalmente na questão do SCADABR, porque o SCADABR também é acessível através do navegador. E se utiliza dessas tecnologias para funcionar. Nosso objetivo com este vídeo, não é criar uma documentação ou uma explicação completa sobre cada uma dessas tecnologias. Mas apenas informar aquilo que é essencial saber sobre elas, porque nos próximos vídeos veremos alguns códigos que serão escritos nessas linguagens HTML, CSS e Javascript. E será um pouco mais fácil compreender esses códigos e saber o que está acontecendo nos próximos vídeos, se a gente tiver uma visão genérica, ao menos, dessas três tecnologias. Então, vamos lá. Bem, a interface do SCADABR funciona através do navegador, utilizando-se de tecnologias específicas das páginas de internet. Dentre essas tecnologias, iremos ver três muito importantes, que são o HTML, o CSS e o Javascript. HTML. O HTML é uma linguagem de marcação. Então, o HTML se utiliza de marcações para criar os elementos de uma página na internet. A maioria das páginas da internet utiliza o HTML. O HTML é aquela linguagem que vai criar realmente os elementos de uma página. Então, botões, imagens, textos e etc. Tudo isso que você vê numa página de internet, provavelmente foi criado através de marcações HTML. O HTML é a linguagem que cria o esqueleto da página, por assim dizer. A versão mais recente do HTML é o HTML5. Ela traz mais funções nativas para as páginas, sem depender de programas de terceiros, que são os chamados plugins. O que isso significa? Antigamente, os navegadores de internet, até por uma pobreza do padrão HTML, antigamente não tinha tanta riqueza como tem agora nessas versões mais novas HTML5, você não conseguiria fazer muitas coisas nativamente apenas com o HTML. Então, para reproduzir vídeos, áudios e etc., era necessário instalar programas de terceiros para rodar junto com o navegador. Como, por exemplo, o Adobe Flash, apenas para exibir um áudio, para exibir um vídeo, escutar um áudio. Hoje em dia, o HTML5 já incorporou essa parte de áudio, vídeo e muito mais. Então, você consegue fazer muito mais coisas usando o HTML5, e sem necessitar instalar programas de terceiros. Porém, navegadores antigos não suportam recursos do HTML5. Um exemplo de navegador que não suporta plenamente todos os recursos do HTML5 é o Internet Explorer 8. Marcações HTML Cada elemento em HTML é definido por uma marcação, que também é chamada de tag HTML. Nós não vamos utilizar tanto a palavra tag HTML, apesar de ser bastante comum essa nomenclatura, para não confundir com as tags do Conf700. Então, vamos dar preferência para a palavra marcação mesmo. As marcações HTML seguem, em geral, o seguinte padrão. Temos uma marcação chamada de marcação de abertura, que é definida pelos sinais de menor e maior, e uma marcação chamada marcação de fechamento, definida pelo sinal de menor, logo após uma barra, e o sinal de maior fechando ela. A marcação de abertura e a marcação de fechamento devem ser definidas por uma palavra dentro delas. Aqui nós estamos utilizando a palavra elemento, mas na verdade existem palavras padronizadas para cada elemento, por exemplo, botões, imagens e etc. E dentro dessas marcações nós podemos colocar algum tipo de conteúdo. Se a gente fizesse uma marcação de texto, por exemplo, nós colocaríamos aqui o texto que queremos realmente exibir na página. E as marcações HTML, além deste padrão, elas podem ainda ter alguns atributos. Aqui temos um exemplo de tudo isso que acabamos de falar. Esta aqui é uma marcação button, que é utilizada para gerar botões em HTML. Então temos aqui a marcação de abertura, button. Temos o conteúdo dela, que vai ser o texto que o navegador vai colocar dentro deste botão. Então o texto é um botão em HTML. E temos a marcação de fechamento, button também. Aqui o navegador vai entender que o elemento começa aqui nesta marcação. Tem este conteúdo e termina aqui. Nós poderíamos também ter marcações neste estilo aqui. Aqui temos uma marcação input, que geralmente é utilizada para gerar entradas de formulário na sua página de internet. E aqui nós temos os atributos, que são palavras, que logo depois vem com sinal de igual. E dentro de aspas devemos definir os valores destas palavras. Aqui este atributo type serve para definir o tipo de entrada de formulário. Então criamos uma entrada de formulário e através deste atributo definimos que o type, o tipo, é igual a text, que significa entrada de texto. Poderia ser entrada numérica, poderia ser uma caixa de seleção. Existem vários tipos possíveis para esta marcação de elemento input. Temos também o atributo value, que é valor. E ele é igual a insira um nome. Este valor, neste caso da entrada de formulário de texto, ele vai ser um texto que vai estar por padrão já dentro desta entrada de formulário, que você poderá alterar depois. Aqui temos um exemplo na prática de como o navegador de internet exibe este código e transforma ele em elementos gráficos. Então aqui temos novamente a marcação button com o nosso botão HTML. E temos uma marcação P. Esta marcação P é utilizada para gerar parágrafos de texto. Então se você quiser gerar um parágrafo qualquer de texto, você coloca este texto dentro de uma marcação P. Aqui temos, neste lado, como o Google Chrome e o Mozilla Firefox, dois navegadores, exibiram este código e transformaram ele em elementos. Você pode ver que em ambos o botão foi transformado de fato em um botão e o parágrafo de texto foi transformado em texto. Porém, você pode também perceber que o estilo do botão e do parágrafo de texto, até mesmo a fonte de ambos, difere de navegador para navegador. Isto porque o HTML, por si só, ele não define o estilo dos elementos que ele cria. Para definir os estilos, nós vamos utilizar outra linguagem, que é o CSS. Mas isso nós veremos logo em seguir. Agora vamos para um exemplo prático, para ver como realmente funciona o HTML na prática. Temos aqui um código HTML de exemplo, que vamos utilizar. E temos um navegador exibindo esta mesma página com o código HTML aqui. Então podemos ver que, antes de tudo, para criar um elemento HTML, nós devemos utilizar uma marcação HTML. HTML, que começa aqui e termina aqui. E dentro dela vão todos os elementos da minha página. Uma página de internet geralmente tem duas seções principais. A seção Head, que significa cabeça em inglês, e a seção Body, que significa corpo. Na seção Head, nós vamos colocar elementos que servem, geralmente, para dar informações sobre a página, ou fazer a página funcionar, mas que não necessariamente vão ser exibidos como elementos gráficos. Então aqui utilizamos uma marcação Title, que é utilizada para especificar o título que a nossa página vai ter. E uma marcação Meta, que serve para várias coisas. Mas aqui no nosso caso estamos utilizando para definir o Char Set, que é a codificação de caracteres. E aqui terminamos a seção Head. Na seção Body, aí sim teremos os nossos elementos. Temos aqui um botão, novamente aquela marcação Button. P, um parágrafo em HTML. E a marcação Input, como entrada de texto, que a gente já viu. Agora, se formos até o navegador, podemos ver que esse código foi carregado. E a marcação Button foi transformada em um botão. Podemos clicar que ele ainda não faz nada, ele é só o botão. Temos a marcação P, que gerou esse parágrafo de texto. E temos a marcação Input. Vou até aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de ver. A marcação Input, que gerou essa entrada de formulário que temos aqui. Mas, claro, como é uma entrada de formulário, poderíamos alterar aqui o valor e colocar outro valor. Por exemplo, Projeto Caracol. Conseguimos ver com isso como funciona o HTML. Você utiliza marcações para definir elementos e partes de uma página. O navegador interpreta essas marcações e transforma elas em elementos gráficos e em outras coisas que se façam necessárias. Vamos agora ver o que é o CSS. O CSS é utilizado para definir estilos personalizados aos elementos HTML. Com o CSS, é possível definir o estilo com qual as páginas HTML serão exibidas pelos navegadores. Então, o CSS, ele serve para definir o estilo de cada elemento HTML. Por exemplo, através do CSS, você pode definir que todos os botões da sua página vão ser de fundo verde, ou que todos os textos vão ser em cor azul, ou até mesmo que você pode ter um botão em vermelho na sua página e os demais verdes. Isto tudo é possível graças ao CSS. Regra CSS. O CSS personaliza os elementos HTML através de conjuntos de regras. As regras CSS seguem o seguinte padrão. Então, uma regra CSS vai ter um seletor, que vai ser utilizado para definir a qual elemento ou a quais elementos vai se aplicar a regra em questão. E entre chaves, você coloca propriedades e valores. Propriedades são separadas dos valores por dois pontos, e os valores e propriedades são separados uns dos outros por ponto e vírgula. As propriedades e valores, depois a gente vai ver, servem para definir várias coisas, como cor de texto, fundos, etc. Então, vamos ver mais sobre os seletores CSS. Os seletores CSS servem para especificar qual elemento HTML receberá o estilo da regra em questão. Existem vários tipos de seletores. Para a simplificação, mostraremos aqui apenas três. Seletor de elemento, classe e ID, ou ID, se você preferir. Seletores CSS de elementos. Para selecionar um tipo de elemento HTML, por exemplo, todas as marcações P, basta escrever o nome da marcação, sem, evidentemente, sinais de menor e maior. Então, se você quiser selecionar todos os elementos P, você poderia usar este tipo de código. P é o seletor, todas as marcações P estão englobadas nele. E entre chaves, você pode colocar as suas regras. Aqui temos apenas um comentário dizendo que isso seleciona todas as tags P. Aliás, apenas para explicar o que significa esta linha, no CSS você pode colocar comentários, assim como no HTML e também no JavaScript. Comentários em CSS começam com uma barra e asterisco, e terminam com um asterisco, barra. Comentário significa que essa linha inteira, até o asterisco, barra, não será interpretada pelo navegador. Você pode utilizar isso para passar alguma informação para quem vai ler o seu código, ou alguma coisa do tipo. Vamos voltar ao assunto dos seletores. Seletor ID. Um ID, ou um ID, é uma identificação exclusiva dada a um elemento HTML. Ela identifica aquele elemento apenas, e não pode ser utilizada em outro. Já, uma classe é uma identificação para elementos HTML, mas não é exclusiva. Ela pode ser usada em mais de um elemento. Para criar um seletor para um ID, um ID em CSS, utilizamos um símbolo de hashtag, esse símbolo aqui, antes do nome do ID. Para criar um seletor para uma classe em CSS, utilizamos um símbolo de ponto, antes do nome da classe. Então aqui nós temos exemplos de tudo isso que falamos. Novamente temos aqui o seletor de elemento, que está selecionando o elemento P. E temos aqui um seletor de classe, colocamos um ponto antes do nome da classe. Isso selecionaria todos os elementos que tivessem a classe Minha Classe. Lembre-se que no CSS, maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Então se esse C maiúsculo aqui fosse minúsculo em algum lugar, já não funcionaria a regra corretamente. E aqui temos um seletor de elemento. Isto de ID. Isto selecionaria todos os elementos, ou no caso apenas um, porque só pode ser utilizado em um elemento. Selecionaria o elemento cujo ID é caracol. Agora vamos ver as propriedades CSS. As propriedades CSS definem uma enorme gama de opções. Cor de texto, tamanho de objetos, formatos, alinhamentos, posição dos objetos. Para cada propriedade podemos especificar valores. Por exemplo, aqui temos uma propriedade color, que significa cor em inglês, dois pontos, blue. Então estamos definindo que a cor de um elemento será blue, que é azul em inglês. E claro, para ter maiores informações sobre quais são as propriedades CSS e seus valores possíveis, consulte sites específicos sobre HTML, CSS e desenvolvimento web. Nós não podemos simplesmente colocar aqui todas as propriedades, porque realmente são muitas propriedades que o CSS possui. Tanto para alinhamento, formatação. Então não seria razoável tentar resumir tudo isso aqui. Procurem sites específicos para ter uma moção melhor sobre isso. Vamos dar um exemplo prático de CSS. Então, assim como fizemos no HTML, temos aqui um código CSS, que por enquanto está apenas com a nossa seleção de tags P. E vamos aprender agora, nesse exemplo prático, também a integrar o CSS ao HTML. Então vamos colocar esse código CSS para funcionar junto com a nossa página HTML. Para isso, poderíamos fazer duas coisas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Poderíamos inserir o CSS diretamente no HTML através de uma marcação style. E aqui poderíamos colocar, por exemplo, P e uma regra CSS dentro dessas chaves. Porém, essa não é uma prática muito recomendada, porque tende a deixar o código HTML muito longo, por ter de incluir também os códigos CSS dentro dele. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apenas linkar, associar, anexar o arquivo CSS dentro desse arquivo HTML. Então, para fazer o HTML abrir esse arquivo CSS, nós fazemos assim. Usamos a marcação link. Devemos colocar um atributo rel, que é para estabelecer a relação que vai ter esse arquivo linkado. E devemos colocar o valor desse atributo como styleSheet, que é folha de estilos em inglês. E devemos colocar outro atributo chamado href, para indicar onde está o arquivo que queremos linkar. Aqui no caso será exemplo CSS. Como estão os dois arquivos na mesma pasta, eu não vou precisar colocar o caminho completo do arquivo. Se tivesse em pastas diferentes, ou até na internet, eu deveria colocar o caminho completo do arquivo. Então, vamos colocar aqui exemplo.css para anexar este arquivo dentro deste aqui. Para linkar os dois arquivos. Agora sim, podemos colocar uma regra. Temos aqui um parágrafo P. Eu vou criar aqui uma regra colocando que a cor desse texto vai ser azul mesmo. Color blue, em inglês. Como agora os arquivos estão linkados, se eu vier na página HTML e recarregá-la. Já vemos que a regra CSS foi aplicada com sucesso e agora a cor do texto é azul. Vamos ver mais algumas coisas do CSS. Vamos dizer agora que não apenas os parágrafos de texto. Vamos dizer agora que vamos colocar toda a classe caracol com um texto vermelho. Porém, onde vai estar essa classe caracol? Agora sim, devemos fazer o seguinte. Classe e id são atributos globais. Então, eles podem ser colocados em praticamente qualquer marcação HTML. Então, poderíamos colocar aqui no botão, para dar um exemplo, a classe class. Usamos o atributo class. E aqui colocaríamos caracol. Vamos fazer a mesma coisa para a entrada de formulário. Class é igual a caracol. Assim, teremos nesse elemento e nesse elemento uma classe chamada caracol que vai receber essa regra. Vamos salvar o arquivo HTML. Salvo. E vamos recarregar nessa página. Agora você pode ver que a regra foi aplicada a todos os elementos que tinham aquela classe. Que no caso seria o botão e a entrada de formulário. E eles ficaram com o texto vermelho. Agora vamos dizer que queremos um fundo amarelo nesse botão. Então, vamos novamente para o nosso CSS. E vamos agora utilizar um ID. Para ver um exemplo de ID. Vamos adicionar aqui um atributo ID no nosso botão. E vamos chamar esse ID de botões. Sem acento. Vamos aqui no nosso CSS. E vamos dizer que o ID botões. Lembre-se, ID começa com o hashtag. Classe começa com o ponto. O ID botões vai receber... Aqui devemos usar uma propriedade chamada background color. Que define a cor do fundo. A cor de fundo de um botão. Background color, eu falei que seria amarelo. Em inglês amarelo é yellow. Então, agora vamos recarregar a página. E o botão deve aparecer com fundo amarelo. E foi exatamente isso que aconteceu. É claro, existem essas bordas aqui. Mas isso também você remove através de outras propriedades CSS. Aqui, a nossa intenção foi apenas mostrar que o CSS consegue definir estilos para os elementos HTML. Então, agora vamos entrar na última parte do nosso vídeo. Que é JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de script presente na maioria dos navegadores atuais. O nome JavaScript não é mais oficial. E não significa que o JavaScript tem relação com a linguagem Java. Então, explicando um pouco isso aqui. Quando foi criado, há muitos anos atrás. Realmente o nome da linguagem era JavaScript. Porém, com a evolução, ela mudou de nome. O nome agora, o padrão que define a linguagem JavaScript, se chama ECMAScript. Porém, como o nome JavaScript já era famoso, todo mundo ainda chama de JavaScript. Embora não seja um termo tecnicamente correto. E, apesar do nome ser JavaScript, essa linguagem é uma linguagem completamente diferente da linguagem Java. Então, JavaScript é uma coisa e Java é outra coisa. Apenas para vocês não se confundirem depois. Bem, através do JavaScript conseguimos desenvolver uma programação para as páginas da web. Tornando-as mais dinâmicas. E o JavaScript pode, inclusive, alterar em tempo real o código HTML e CSS em uma página. Então, o que isso significa? O código, tanto HTML quanto CSS, ele é estático. Então, se você quiser mudar a cor de um elemento em uma página, você teria que reescrever o código, salvar e enviar para a sua página da internet. Você não poderia ter um botão que muda de cor quando você passa o mouse sobre ele. Na verdade, você até poderia, mas... Algumas animações mais complexas e outras coisas, você não conseguiria fazer apenas com o HTML e o CSS. E é com isso que o JavaScript entra na história. O JavaScript, ele permite que você tenha uma experiência com as páginas da internet muito mais dinâmica. Então, você pode ter animações, você pode interagir com a página da internet de forma mais dinâmica. Formulários também mais dinâmicos. Então, o JavaScript, ele é uma linguagem de programação, por assim dizer, para você programar o comportamento da sua página de internet. E que também vai ser usado no SCADA.BR. Falando nisso, muitas das funcionalidades do SCADA.BR utilizam-se do JavaScript. E essas funcionalidades que eu quero dizer, não são nem apenas as funcionalidades de aparência, de a cor da página, exibição de itens. Mas, funcionalidades que funcionam por debaixo do capô, podemos dizer assim, do SCADA.BR, também usam o JavaScript. Então, você vai usar alguns scripts para mudar valores de data points, que são as tags no SCADA.BR, e outras coisas do tipo. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas é só para introduzir já vocês no assunto. Então, vamos ver o que é a linguagem JavaScript, começando pelas variáveis. As variáveis servem para armazenar valores durante a execução do script. Para criar uma variável em JavaScript, usamos a palavra especial var. Variáveis podem receber diversos tipos de dados. No JavaScript, você não precisa informar o tipo de dado que a variável recebe ao criá-la. Em outras linguagens, às vezes, isso é necessário, mas aqui não. E para usarmos posteriormente uma variável, basta escrevermos seu nome. Então, a palavra var é usada apenas para criar as variáveis. Depois, você pode apenas dizer o nome da variável, e o JavaScript já entende o que você está querendo dizer. Então, temos aqui alguns exemplos de variáveis. Temos aqui uma variável var, chamada cidade, e atribuímos a ela o valor São Paulo. Esta é uma variável de texto, que costuma ser mais conhecida também como variável string, que é uma palavra em inglês. As variáveis de string, as variáveis de texto, elas obrigatoriamente têm que estar em JavaScript, entre aspas. Porque o JavaScript entende que qualquer outra expressão que não esteja entre aspas não é um texto. É um nome de variável, ou por exemplo, cidade é um nome de variável. Ou é uma palavra da própria linguagem, como a palavra var, que é usada para criar variáveis. Temos aqui também uma variável chamada ano, a qual demos um valor 2020. Esta é uma variável numérica. Ela não precisa estar entre aspas nem nada, porque os números são sempre números. E temos também, por fim, uma variável chamada bissexto, que tem um valor true. Esta é uma variável booleana. O booleano é um valor binário, por assim dizer. Ela só pode assumir dois valores, que é verdadeiro, você pode também representar verdadeiro como o número 1, ou falso, que é o número 0. Então, ela só tem dois estados, true ou false. Falso, que a gente diz na hora de escrever, né, em inglês. Para atribuir um valor a uma variável, deve-se usar os operadores de atribuição. Então, aqui criamos uma variável chamada número, e demos a ela o valor 1. O operador de atribuição que usamos aqui, no caso, seria o operador igual. Ele simplesmente salva o valor que está aqui à direita, na variável. Temos aqui embaixo outros exemplos de operadores um pouco mais complexos. Então, aqui temos, não bem um operador, mas um modo que pode ser resumido em um operador depois. Então, temos aqui uma variável número, que recebe um valor igual a número, mais 1. O JavaScript, ele vai resolver essa expressão aqui, sempre da direita para a esquerda. Então, ele vai primeiro pegar o valor da variável número, que no caso ali é 1, que criamos ali em cima. Vai somar 1, e depois de ter feito essa soma, que vai dar 2, ele vai salvar o valor 2 na variável número. Aqui do lado, eu coloquei outras expressões que são equivalentes a essas aqui. Então, essa é equivalente a essa. Na segunda linha também, é uma expressão equivalente. Então, fazer número é igual a número mais 1, é a mesma coisa que dizer que número é mais igual a 1. O operador mais igual, ele serve para acrescentar o valor que está à direita na variável que está à esquerda. Então, se a variável valesse 2, ela passaria a valer 3. Poderíamos também acrescentar, em vez de 1 em 1, acrescentar de 2 em 2, de 3 em 3. Aqui embaixo, temos número é igual a número menos 1. Funciona praticamente da mesma forma. O valor de número seria decrescido de uma unidade. Ou poderíamos usar também o operador menos igual, que faz a subtração desse valor que está à direita da variável. E assim como temos para adição e para subtração, temos também que isso vale para divisão e para multiplicação. Então, aqui temos número vezes 2. Multiplicação em JavaScript é o símbolo de asterisco. E temos também com a divisão, que em JavaScript é o símbolo da barra. Então, temos operadores asterisco igual, que é para multiplicação, e barra igual, que é para divisão. Então, esse valor da variável seria multiplicado por 2, e aqui o valor que está na variável seria dividido por 2. Esses aqui, igual, mais igual, menos igual, asterisco igual, multiplicação igual, barra igual, são os principais operadores de atribuição. Temos também os operadores lógicos e operadores de comparação. Para criarmos condições a serem testadas no script, podemos usar operadores lógicos e operadores de comparação. Então, temos aqui uma tabela dos operadores de comparação, à esquerda, e à direita os operadores lógicos. O primeiro operador de comparação é o igual-igual, que são dois símbolos iguais. Ele, sim, serve para comparar se dois valores são iguais. É importante que você não confunda o operador igual-igual com o operador igual-simples, que é apenas um sinal de igual. O operador igual, que é apenas um sinal de igual, ele serve apenas, como fizemos aqui, para salvar o valor em uma variável. Ele só serve para isso. Se você quiser comparar dois valores, para ver se realmente um valor é igual a outro, você deve usar duas vezes o sinal de igual. Esse é um operador de comparação. O outro é um operador apenas de atribuição, ou seja, para salvar o valor em uma variável. Temos também o exclamação igual, que é um operador de comparação, para ver se dois valores são diferentes. Então, qualquer valor que não for igual ao outro, vai se enquadrar nessa condição. Temos também o operador maior-que e menor-que, que são os símbolos já conhecidos na matemática maior e menor. E temos também os operadores maior-igual e menor-igual, que servem para também ver se um valor é maior ou igual a outro valor, ou menor ou igual a outro valor. E aqui, à esquerda, à direita, temos os operadores lógicos. Temos o operador e-lógico, o operador ou-lógico e o operador não-lógico, que seria essa exclamação. O operador e-lógico, que também em inglês se costuma falar and, ele vai fazer uma comparação entre duas condições. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for verdadeira, ou seja, apenas se as duas forem verdadeiras, o resultado desta operação vai ser também verdadeiro. O operador ou faz um processo diferente. Se a primeira ou a segunda condição forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro. E o operador não-lógico, ele serve para inverter o resultado de qualquer expressão. Então, se uma expressão resultar em falso, o operador não, em inglês é not, ou é or, em inglês, o operador não, se tiver uma expressão falsa, ele vai tornar essa expressão verdadeira, e se houver uma expressão verdadeira, ele vai tornar essa expressão falsa. Ele nega, ou seja, ele inverte o valor lógico de uma expressão. Lembrando que, como estamos falando dessas expressões, estamos falando de expressões binárias, booleanas, então só podem existir dois valores, verdadeiro ou falso. Controle de fluxo. O JavaScript, assim como outras linguagens, nos fornece algumas estruturas para testar condições e para criar loops, que são repetições, durante a execução do nosso programa. Veremos a seguir quatro dessas estruturas. If, que é uma condição se, em inglês seria uma tradução de if, else, senão, while, que seria traduzido como enquanto, e for, que seria traduzido como para, mas é uma tradução que não ajuda a gente a entender muito como funciona. Bem, instrução if. A instrução if recebe uma condição booleana, ou seja, binária, verdadeira ou falso, e executa um bloco de instruções, se ela for verdadeira. Então, temos aqui uma condição if de exemplo, para ver como funciona. Usamos aqui em minúsculo a palavra if, que significa se em inglês. Entre parênteses, devemos colocar uma condição a ser testada. Por exemplo, aqui temos a condição 2 é maior que 1. E entre chaves, nós colocamos um bloco de instruções. Várias instruções que o JavaScript vai executar, se esta condição if for atendida. Se esta condição testada nos parênteses for verdadeira. Temos também a condição else. A instrução else. A instrução else atua de forma complementar ao if. Ela será executada caso a condição do if que a precede for falsa. Então, o else sempre vem em par com o if. Você não pode colocar um else se não tiver um if antes. O else, ele só vai ser executado caso a condição do if seja falsa. Após um else, você pode inserir um bloco de instruções, como assim na condição if, ou você pode inserir outra condição if, criando uma sequência de condições a serem avaliadas. O que é bastante comum. Então, temos aqui, if 2 for maior que 1. Então, aqui testamos se a condição é verdadeira, se 2 realmente é maior que 1. E aqui, neste bloco de instruções entre chaves, executamos essas instruções genéricas caso realmente a condição seja verdadeira. Mas, se a condição não for verdadeira, este bloco não é executado e nós seguimos direto para a condição else. O else, ele é executado sempre que o if falha. Então, se este bloco aqui não for executado e cair na condição else, certamente este bloco da condição else vai ser executado. E também podemos criar sequências de ifs e de else's. Então, temos aqui, if se a condição 0 for maior que 1, se essa condição for verdadeira, vai executar essa instrução. Ou então, else, se não, vai executar um outro if. Então, ele testa essa condição, se ela for falsa, ele cai para cá, e vai testar o if que vem logo em frente. Se a condição aqui, 4 é igual a 5, for verdadeira, ele vai executar este bloco de instruções. Ou então, ele vai cair neste outro bloco else e vai executar essa terceira condição. Aqui, só para fazermos uma análise rápida, vamos ver. Se 0 for maior que 1, essa condição é falsa. Então, ele não executaria isto, cairia neste else e viria para este if para testar uma nova condição. Ele iria ver se o número 4 é igual a 5. Como 4 não é igual a 5, ele não executaria esta condição também. E por fim, ele cairia neste último else e aí sim ele executaria esta última instrução. Temos também a instrução while, que significa enquanto. A instrução while age de forma semelhante ao if, com a diferença que o bloco de instruções desta condição será repetido indefinidamente, ou seja, infinitamente, enquanto a condição testada for verdadeira. Então, temos aqui um exemplo. Criamos uma variável chamada número e demos a ela o valor 0. E aqui colocamos um bloco while. Novamente, a palavra while, entre parênteses a condição, e entre chaves um bloco de instruções a ser executado. Todas as condições seguem mais ou menos o mesmo padrão na hora de você escrevê-las. Então, enquanto o número for igual a 0, ele vai executar estas instruções. Note aqui que neste bloco while especificamente, eu coloquei entre estas instruções esta aqui. Esta última instrução diz que a variável número vai passar a valer 1. Então, o que acontece? Você começa com uma variável valendo 0, cai nesta condição while, é testada primeiramente esta condição se o número é igual a 0, vai ser verdadeiro, porque a variável começa com 0, vai ser executado o bloco de instruções, só que neste bloco, como nós estamos alterando o valor da variável, vai ser testada de novo esta condição while, para ver se o número continua sendo 0. E como o número já não é mais 0, é 1, esta condição while não vai ser mais atendida, e o código JavaScript vai ser pulado. Então, a instrução while vai deixar de ser executada, e vai ser executado o que vier depois dela no código. Por fim, temos a instrução for. A condição for também serve para gerar repetições de um bloco de instruções. A diferença entre for e while, é que geralmente a instrução for, gera uma repetição por um número finito e determinado de vezes. Então, quando nós usamos for, nós geralmente queremos que seja executada uma instrução por 3, 4, 5 vezes, mas nós sabemos quantas vezes queremos executar essa instrução. O while nós usamos com muito mais frequência, para instruções que nem sempre nós sabemos quantas vezes elas serão executadas, se é um número determinado, ou se é um número que vai depender de alguma outra condição. Temos aqui o jeito clássico, que geralmente se usa para criar uma instrução for. Então, usamos aqui a palavra for. Entre parênteses, devemos colocar três parâmetros. O primeiro é criar uma variável para ser utilizada nesse laço for. Geralmente se usa a letra i para essa variável, mas não é proibido que você utilize outro nome para a variável. Criamos uma variável i que começa com o valor zero. Dois pontos, temos o segundo parâmetro, que é qual o valor que a variável tem que ter para continuar essa repetição. Para continuar essa repetição, então a repetição vai continuar enquanto a variável i for menor que 10. E por último, temos aqui o último parâmetro, que é o incremento da variável. Então, a cada vez que essa instrução for repetida, na primeira vez que ela for repetida, ela vai valer zero, e depois ela vai ser acrescida de uma unidade. Este símbolo, mais, mais, a gente não chegou a falar dele, mas ele seria equivalente a dizer que i é mais igual a 1. Ou seja, ele vai aumentar uma unidade. Sempre ele vai aumentar o valor da variável de uma em uma unidade. Você poderia usar outros operadores, você poderia dizer que a variável é mais igual a 2, se quisesse aumentar de 2 em 2, de 3 em 3. Mas aqui nós utilizamos i mais mais apenas para demonstração. E também para vocês saberem que o operador mais mais, ele aumenta sempre de 1 em 1. Então, temos aqui uma instrução for, que é igual, que recebe uma variável i, que vai ser executada enquanto ela for menor que 10, e que vai aumentar de 1 em 1 a cada repetição. Esse laço aqui, ele vai repetir exatamente 10 vezes, com a variável começando em 0 e terminando em 9, porque 9 é o último número menor que 10. A partir de 10, ele já não vai ser menor, ele vai ser igual. Então, temos aqui uma instrução for clássica. E agora, para fixar melhor o que a gente acabou de ver, vamos para um exemplo prático de JavaScript. Então, aqui no nosso exemplo, temos duas variáveis. variável cidade, que recebe o texto São Paulo, e a variável ano, que recebe o número 2020. E temos aqui uma condição if, que testa esta condição que está dentro destes parênteses aqui. Então, essas duas subcondições aqui vão ser incorporadas na condição if. Eu quero saber if se ano é igual a 2020 e, que é um operador lógico, cidade é igual a Rio de Janeiro. Esse aqui é um texto. Se o ano for igual a 2020 e a cidade for igual a Rio de Janeiro, vai ser executada essa instrução alert. Ela geralmente mostra uma caixa, um texto de alerta no seu navegador. Ele mostra uma janelinha, dizendo, estamos no Rio de Janeiro em 2020. Que é o nosso texto aqui passado para a nossa instrução alert. Caso essa condição não seja verdadeira, ele vai cair nesse else, e esse else vai mostrar um alert, um alerta, só que com outra mensagem. A mensagem seria, não estamos no Rio de Janeiro, ou o ano não é 2020. Claro, como aqui a cidade foi colocada como São Paulo, é evidente que vai ser dado este segundo alerta aqui. Uma vez que a variável cidade não está como São Paulo na condição, mas ela está sendo testada como Rio de Janeiro. Então, aqui temos apenas agora que inserir esse script no nosso código HTML. Como fazer isso? Eu vou até apagar esse link aqui com o CSS, porque já não vamos ver mais sobre o CSS. Para inserir scripts, nós temos que usar a marcação script. 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 Esta marcação, ela serve de duas formas. Você poderia, assim como você pode no CSS, escrever um script aqui, então se eu quisesse var cidade, é igual a São Paulo. São. Paulo. Paulo. Eu poderia fazer isso dentro do próprio código HTML. Mas, um jeito que ocupa menos espaço e deixa mais fácil de enxergar os arquivos, porque eles ficam separados, é você fazer deste jeito aqui. Hoje eu não estou conseguindo escrever bem. É fazer deste jeito aqui. Você cria uma marcação script, e dentro desta marcação de abertura, você coloca um atributo src. Significa source, fonte. E neste atributo source, você indica o caminho do seu arquivo de script. O nosso arquivo aqui seria o exemplo .js. E assim como fizemos no CSS, como está na mesma pasta este arquivo, eu não preciso informar o caminho completo dele. Então eu poderia apenas dizer que script recebe um arquivo que se chama exemplo.js. E aqui já inserimos o nosso script dentro da nossa página HTML. Temos apenas que salvar o arquivo. E se recarregarmos a página, vamos ver que agora, primeiramente, a mensagem do script já foi exibida pelo navegador. Esta aqui é a tal da caixa do alert. Então o alert, ele gera esta caixa aqui com a mensagem. E como a condição não foi atendida, a nossa mensagem é Não estamos no Rio de Janeiro, ou o ano não é 2020. Exatamente como temos na página. Se clicarmos em OK, Aí sim teremos a página sendo exibida. E você pode ver que os estilos CSS também já foram apagados, porque nós tiramos o arquivo CSS do nosso arquivo HTML. Vamos ver mais algumas coisas com o script. Vou dar agora um exemplo de for, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona o for. Então vamos criar um exemplo aqui, for. Criamos uma variável chamada i, que recebe 0. i vai ser repetida enquanto seu valor for menor que 3. E a cada repetição, o valor de i vai ser aumentado de 1. Então, i mais mais. Ah, só de curiosidade, existe também i menos menos, para diminuir de 1 em 1 o valor da variável. E o que vamos executar a cada repetição dessa instrução for? Vamos executar um alert, alert, e vamos passar como parâmetro, como mensagem para ser exibida nesse alert, a própria variável i. Como eu já falei, apenas os textos têm que vir entre aspas. Então, o nome de variável, se eu colocar aqui apenas i, o JavaScript já sabe que esse é o nome de uma variável i, e já vai trocar pelo valor que está na variável, que seria o número 0 na primeira vez, da segunda vez seria o número 1, e da terceira vez seria o número 2. Isto porque a contagem inicia com i igual a 0, e para quando i for maior ou igual a 3. Então, ele vai apenas até o 2, porque 3 é igual a 3, e já que uma coisa é igual, ela não pode ser menor. Vamos salvar este arquivo, e vamos recarregar nossa página para ver o JavaScript funcionando. Então, a mensagem primeiro começa em 0, a segunda repetição tem o valor 1, e a terceira repetição tem o valor 2. E logo após essa repetição, já acabam as repetições e a página é carregada. Então é isso, conseguimos ver o básico de JavaScript, CSS e HTML. Por fim, caso você queira se aprofundar um pouco mais nesses conteúdos, eu vou indicar aqui alguns sites úteis. O primeiro site é o site da MDN, que é a Mozilla Developer Network. É um site da Mozilla, que é a empresa que desenvolve o navegador da internet Firefox, com conteúdo voltado a desenvolvedores. Então, ela apresenta uma documentação vasta sobre HTML, CSS e JavaScript, até porque eles fazem um navegador que segue esses padrões, então eles sabem o que eles estão falando, e eles têm uma documentação para ensinar quem quer também fazer sites para serem exibidos nos diversos navegadores. E por fim, temos aqui o site da W3Schools, que é um site voltado também ao aprendizado de tecnologias web, contendo tutoriais sobre HTML, CSS, JavaScript e também muito mais. Além disso, ele permite simular os exemplos de código em tempo real no navegador. Então, você consegue aprender na prática. Você tem um exemplo lá de um botão, você consegue escrever o código do botão, e você já simula esse código e já vê ele funcionando, o que torna mais fácil o aprendizado dessas tecnologias. Enfim, embora não seja obrigatório, e você consiga fazer o que a gente vai mostrar nos próximos vídeos, sem ter um conhecimento tão profundo dessas tecnologias, é sempre útil que você saiba um pouco sobre isso, que vai ajudar bastante na hora de mexer com o SCADA-BR. Então é isso, nesse vídeo vimos um pouco sobre tecnologias web, e nos próximos vídeos já veremos sobre o SCADA-BR em si. Então, até mais!